Olha só gente, o deputado federal Luiz Ovando, ele cumpriu a agenda em Três Lagoas nesta quarta e quinta-feira e falou com a nossa reportagem, conversei com ele a respeito da visita que ele fez em Três Lagoas, inclusive participou de uma audiência pública na Câmara Municipal, vamos acompanhar a entrevista. Ana, inicialmente minha saudação a todos os Três Lagoenses, a visita foi extremamente proveitosa, está sendo ainda e principalmente pela nossa atuação ontem, a convite do vereador de Sanfares ali na Câmara Municipal, na audiência pública, sobre o enfrentamento às drogas. Realmente é uma questão que preocupa, principalmente a mim como pai, avô, médico e hoje deputado federal e nós precisamos traçar um plano decisivo na preservação do nosso maior patrimônio, que é o cérebro e o cérebro de cada cidadão é fundamental para que essa sociedade seja de excelência cada vez maior. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao vereador Insã pela oportunidade de trazer essa mensagem, essa discussão técnico-científica que a gente fez ali na Câmara Municipal. O senhor esteve debatendo um assunto quando, durante a semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela questão do porte de maconha. Como o senhor analisa essa decisão do Supremo? É lamentável, né? Primeiro porque o Supremo tem ultrapassado as prerrogativas dos parlamentares, ou seja, do Congresso, a legislação. Segundo, que eles estão rasteiros, eles não estão vendo o maior patrimônio de um país, que é o seu povo, e simplesmente estão legislando no lastro, ou seja, na esteira, do ponto de vista rasteiro da questão ideológica. Nós sabemos que o Supremo, nós temos ali uma predominância significativa, mais de 70% de ministros que prezam o socialismo. E nós não somos a favor do socialismo, nós somos a favor do esclarecimento, do compromisso e principalmente da responsabilidade. Bom, deputado, mas falando de emendas, municípios, o senhor também está sempre colaborando, contribuindo com o Três Lagos em relação à emenda, recursos? Sem dúvida. O ISAM me solicita, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora solicita, e a gente sempre responde dentro daquilo que é possível. E nós já designamos para cá, na soma desse ano e mais um pouco também no mandato anterior, em torno de 5 milhões e 100 mil reais, principalmente para a saúde, que é a minha área e a gente sabe que nós temos que investir, porque a saúde nós continuamos correndo atrás da cauda, vamos dizer assim, né? O problema surge, você apaga ali, as coisas acontecem e sucessivamente isso vai aumentando, até porque a medicina está sendo excessivamente tecnologizada. O pessoal tem esquecido do clínico, nós precisamos valorizar o clínico e resgatar a relação médico-paciente que barateia o custo da saúde. tecnologia é bom, mas em alguns casos específicos. E por isso a gente tem investido em termos de saúde, porque o pessoal tem problema, a população exige a tecnologia de forma às vezes até inadvertida e nós temos que fazer frente a essa necessidade. Inclusive recursos para a obra de reforma do Ginásio Municipal de Esportes? Da mesma forma. E agora aqui, nós ganhamos na época do presidente Jair Bolsonaro um estado poliesportivo e nós entramos em contato com o vereador Issan e o Issan correu atrás do terreno, junto com o prefeito Guerreiro, conseguiram e agora está sendo construído esse estádio poliesportivo que vai beneficiar a população de uma determinada área. Eu acho que todo mundo pode participar em Três Lagoas, não é uma cidade gigantesca, então um pode vir de um lado para outro e fazer com que se exercite, porque a saúde está nos movimentos. Então se você tem lugar para exercitar, é lugar onde você preserva a saúde e faz a prevenção de doenças.